E aí, ó, com vocês, tá certo? É pra que dia, tia? Não, esse aí é pra agora, a gente vai começar e vai concluir esse. Eu vou passar depois o restante, vocês vão começar a copiar. Copiar, copiar, vamos fazendo aí aos poucos. Só que vai ter que entregar, deixa eu conferir aqui. Quinta coisa, 31, 1, 2, 3, é dia 10. Dia 10, tá? Entrega dia 10. Esse mais os outros que eu for passando. Esse aqui a gente faz agora. E aí, o restante eu entrego a vocês. Ou vocês me entregam dia 10. Então, vamos, vamos. Obrigado. É, o recreio é nove e meia? Tem uma hora ainda. São duas e dez e três. Depois você já para o recreio nove e meia, volta nove e cinquenta e a gente continua até dez e vinte. Tinha, por favor. Mas olha só. Depois vocês vão ter que ver como que vai entregar isso. Não, não, não. Copia, copia. Porque se a gente tiver que fazer hoje aqui na sala, os próximos, a partir do seis em diante, vocês já colocam como trabalho. Ele tem um. Claro que não. O cinco aqui, ó. Não é que fica perto aqui, cara? Não. Só que a gente é palhão. Só nem é isso. Só me manda. Nós podamos. É. Não. Podemos. Record sacrifício. Hoje, ó. Tchau. 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 Oi? Entre a A e a B, tem que pular a linha? Pula. Não, tá? É, tipo, a cena foi... Não, aí você não pula pra B a linha, não. Copia um embaixo do outro reto, tá? Direto. Não. Tá? Tchau. Sim, a senhora, a cena foi comover. Aí você vai transformar o comover num adjetivo. Comover é um verbo. Então, você transforma em um adjetivo. Foi como... Como o vento. Ah, tá, é? A voz adicionada no mundo, eu tive que dar palavras aí, mas consegui colocar o vento. Ah, Gata, tá aí? Oi. Aí? Aí? Alessandre? Alessandre? Olha, estou fazendo a chamada. Alessandre? Alessandre. Alessandre? 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 Presente. Para saber, seria amante, né? Oi? Deslémio, mas foi só amante. Amável, né? Amante? Amante, é mais substantivo. Ué, não foi isso, não foi? Não, foi difícil. Está traindo aqui, ó. Alana. Alice. Alana. Presente. Brian. Brian. Enzo. Presente. Gabriel dos Santos. Presente. Giovanni. Giovanni. Alana, menos. Giovanni. Guilherme Martins. Guilherme Medeiros. Gustavo. Gustavo. Presente, tia. João Duarte. Está aqui. João Pedro. Estou aqui, tia. Presente, João Pedro. João Vitor Almeida. Presente. Graia, você já copiou? Copiou. Hoje é dia 31, não é? Sim. João Vitor Fernandes. João Vitor Fernandes. Caíque Silva. Caíque Silva. Caíque Sereno. Presente, tia. Luane. 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 Marcos Filipe. Marcos Filipe. Maria Helena. Presente. Tudo bom? Miguel, Caíque Silva. Presente. Nicolás. Nicolás. Presente. Nicole. Nicole. Raiana. Raiana. Presente. Raiane. Presente. Renato. 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 Botou presente no chat. Robson. Presente. Rian. 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 Samuel. Samuel. Presente. Tainá. Presente. Tainá. Presente. Vitória 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 Vitória